Sexy musica, Reidis, o blogger da atualidade Oi, já te disseram que você é um moço mais chato da banda E se for pra ter filho tem que puxar tua cara Suca, esquecerei, isso aí juro já não é beleza Juro, esquecerei, quem te perdeu já tá na pobreza Ah, não sou gambeta, mas meu coração só tá a fazer Ah, nem era amigo puta, inversão que te supera papá Se é mimo, tá da mimo, se é luta, te apoiarei Porque vim pra fortalecer, meus dois é pra somar Não sou amor que balabala, balabala, balabala Até vem da cabeça Com anima Pra bater palmas Nosso amor tem plateia De repente papio De repente papo Primo De repente papo Tamo a querer casar Achouro que papá Moço vou te aleijar Ah, não sou gambeta Mesmo o coração só tá a fazer papo Ah, nem era amigo Puta inversão que te supera papá Se é mimo, tá dá mimo Se é luta, tá por are Porque vim pra fortalecer Nos dias de hoje a fração amare Não sou amor tem bala, 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 bala Bala, bala, bala Bala, 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 bala Você vai me matar de felicidade Juro que me matar Você vai me matar de felicidade Juro que me matar Juro que me matar de felicidade Você vai me matar de felicidade Eu vou ser humano Eu vou ser humano É que ser humano Juro que me matar de feliz